Eu acho que o principal diferencial é não ser um curso motivacional. Traz muito conteúdo do dia a dia, então é uma fala de vendedor para vendedor. A Aquaroma surgiu com o propósito de transformar os momentos das pessoas através dos aromas. Então a gente sempre teve um time de vendas bastante engajado, comprometido com os resultados. Mas a gente percebia que faltava um desenvolvimento maior, uma inteligência maior em vendas e automaticamente a gente tem um time mais autogerenciável. A DNA já é parceira da Aquaroma há longos anos e há mais ou menos um ano atrás, quando a Lívia e a Nayana estavam planejando, e por coincidência, a gente acabou recebendo um e-mail do Isa que condizia com tudo aquilo que a gente estava em busca. Marcamos uma reunião e decidimos contratar o projeto de vocês. A jornada com o Isa está sendo bastante enriquecedora. Acho que no primeiro momento o Isa faz o convite para a gente, melhore 1% a cada dia. A gente percebe um time muito mais autônomo, digamos assim, né? Pegando insights, pegando informações, novidades, técnicas e levando para o dia a dia. Então trouxe também muita segurança para o time. A expectativa era mais ou menos o que eu sinalizei, qual era o nosso principal desafio. Transformar os nossos vendedores com o perfil de executivo. Falar do produto, estar conectado com a cultura e o propósito da marca. A gente já tinha isso no nosso time. Faltava a gente trazer uma, vou falar, uma inteligência mais de vendas mesmo para o processo. Os resultados obtidos a gente foca muito nos indicadores de cada etapa do funil. A gente percebeu que houve uma grande evolução na etapa de cada funil. A gente tinha uma deficiência de avançar nas etapas principais, que são as etapas sinais de fechamento de vendas. E com o passar do tempo, com as aulas, a equipe começou a colocar algumas informações em prática e, consequentemente, acabou contribuindo com o avanço desses indicadores. O maior ganho é ter um time mais seguro. Hoje a gente sente uma segurança maior. Eles já conseguem olhar para os números, já conseguem marcar reuniões com o cliente. Então, essa autonomia, essa segurança tem sido maravilhosa. Bem, a experiência com o Isa está sendo sensacional, principalmente porque eu estou sendo o mais novo vendedor aqui da Aquaroma. Ter as técnicas certas na hora de uma venda faz toda a diferença. Toda a questão de fala, você conseguir se comunicar bem. Só isso não adianta muito. E os insights que a gente recebe nas aulas do Daniel, da Lúcia, estão fazendo grande diferença, principalmente nas reuniões, no momento de decisão, no momento de fechar uma proposta com o cliente. Isso, com certeza, faz toda a diferença, todas essas técnicas. E eu venho conseguindo desenvolver bastante as minhas técnicas de venda, os insights mesmo. Consegui desenvolver habilidades também para lidar diretamente com o cliente também. O bacana também é o conhecimento que os vendedores trazem para a gente. Então, a gente tem aquele conhecimento de vendedor para vendedor. É aprender com pessoas que estão no dia a dia como a gente. Aí eu consegui identificar o quanto eu poderia crescer e o quanto eu precisava crescer como profissional. Eu acho que o principal diferencial é não ser um curso motivacional. É um curso que, de fato, traz para a gente conteúdo relevante. É uma fala de vendedor para vendedor. Então, o Isa, ele traz conteúdo. Sem sombra de dúvidas, eu indicaria sim o Isa para outras empresas. Eu acho que todos os frutos que a gente vem colhendo, eu acho que outras empresas também têm oportunidade de poder usufruir de tudo isso.